Olá pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje vai ser um vídeo curioso, antes de dizer assim. Ele não é uma defesa, mas ele é uma contextualização. Ou ao menos uma esvaziação, um esvaziamento ou uma crítica. Sobre a crítica. Sobre a potência de crítica. E é uma CPFD, do anime X-Arms, que é o pior anime entre aspas da temporada. Eu não acho pior anime, sendo sincero, eu não acho pior anime, mas é coisa minha. Porque eu sei que as pessoas têm a sua própria convencionalidade, o seu próprio senso comum, a sua própria estrutura de análise. E é exatamente isso que eu quero debater nessa CP aqui, nessa CPFD. O fator decodificação e o valor que se aloca. Esse é o nome da CP, a CPFD. E o fator decodificação. Primeiro, vamos contar uma pequena história pra vocês. Uma história real, que é a minha história. Eu com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, vi anime na TV aberta. Que anime que eu via? Shurato, Cavadeiro Zodíaco. Outros de Rokushu, Pokémon. Aqueles animes que passavam na Manchete, aqueles animes que passavam na Band, Tem Shimuyo, Hazard, na Globo, na CBT. Animes de TV aberta. Normalmente dublados, normalmente do jeito que eles passavam. Eu amava, eu adorava, eu não tinha senso crítico. Eu não tinha ferramenta pra decodificar e analisar as coisas. Quando eu tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos, Cavadeiro Zodíaco pra mim tinha nota 10. Eu não sabia o que significava nota 10. Hoje em dia, Cavadeiro Zodíaco, o primeiro clássico que passava na TV, pra mim é bem ruim. Pra mim não vale nem 5. Um 5 bem mediano. Assim, a animação é ruim. A trilha cenoura é mais ou menos, embora emblemática, nostálgica. Plot, pelo amor de Deus. Personagens, pelo amor de Deus. Os episódios, tem episódios execráveis. Episódios com uma... tudo... Pra mim, isso não faz diferença. Porque não tinha o fator decodificação. O que é o fator decodificação? O fator decodificação é o fator onde a crítica se torna crítica. É onde você começa a dar valor. E começa a significar e começa a dar qualidade pras coisas. Eu vou te dizer uma coisa. Qualidade arbitrária. Fator decodificação é arbitrário. Um anime que você gostava aos 8 anos de idade, é tão bom quanto um anime que você gosta aos 30 anos de idade. O que muda é o quanto você valora aquilo. O anime, em si, é obra. É obra plena. É obra feita. É obra acabada. É ele mesmo. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que tenha um problema facial, um nariz grande, uma deformação no queixo, por causa da genética. Você já considera uma pessoa feia. Você tira a qualidade da pessoa por causa da aparência dela? Tira! Porque é uma coisa social. Se uma pessoa erra a conta de um mais um igual a dois, quando ela tem poucos anos de idade ou quando ela demora para aprender, ela é considerada mais fraca, inferior. Por quê? Porque ela não decodifica de acordo com o senso comum. Ela não interage, ela não tem a mesma potência que o senso comum. Convencionalidade mesmo. O senso comum, que é a teia do senso comum, exige que ela tenha. Ou seja, ela não segue o mesmo ritmo. Ela não usa a mesma regra. Ela é uma anomalia, entre aspas, dentro de um sistema. Porque ela é diferente. E, por exemplo, eu fiz um artigo de Ex-Armine, primeiras impressões. Eu vou linkar ali embaixo. E quando eu estava comparando, por exemplo, você pega um quadro expressionista, ou impressionista, acho que é um quadro lindo, ou um quadro da era dos grandes artistas patrocinados pelos grandes burgueses, ou grandes burgueses, na ascensão social, por causa de virar comerciantes ricos, ou pela nobreza, que queria ter os seus retratos, ter as suas paisagens, por novo parede, o seu renome. Literalmente. É por isso que a arte funcionava. E você queria fazer uma representação verossímil. Ou seja, quanto mais bonita, quanto mais fotogênica fosse a pintura, maior a qualidade. Aí você pega um pintor, tipo o Dali, ou mesmo tipo o clássico, né? Do cubismo. Que é o cara que fez... Tem o maior cubista, aquele espanhol, incrível. Que fez Guernica. O quadro do Guernica. Compara o Guernica com um quadro de dois, três séculos antes. Um impressionismo. Compara o impressionismo com o cubismo. Eu não lembro o nome do cara, foi mal. Talvez eu lembre o decorrer daqui. Mas se não lembrar, desculpa. Enfim. Compara. O que é arte ali? Qual é a arte? Qual a qualidade da arte? Compara a música clássica com funk, ou com rock, ou com pagode. Ou, se você quiser, blues com uma música de marcha militar. Ou, se você quiser, uma música tradicional árabe com uma música tradicional chinesa. Com instrumentos tradicionais. O que é melhor do que Key Pior? É que é complicado. Aí você vai ter que analisar dentro do sistema, que é o loco. Criando o que? Exatamente isso. Criando decodificação. Você vai criar ferramentas de decodificação. Você vai criar ferramentas que conseguem qualificar o objeto analisado. Isso é o nosso método da crítica, aliás. Então você pega, por exemplo, um livro, uma música, um anime, um filme e cria ferramentas de decodificação. Então você observa aquilo, aplica as suas ferramentas e aquilo naturalmente se torna bom, ruim, melhor ou pior. Adequado ou não adequado e tal. Aí você pega, por exemplo, ah, é uma coisa complicada. Tipo, é um anime, tem dublagem, tem trilha sonora, tem animação, tem coloração. Se for uma adaptação, tem um fator que você quer que ele siga o original. Então você pega todos os segmentos que compõem o todo. Utiliza sua ferramenta de decodificação, de análise, de crítica, de comparação, de depuração. E analisa, ah, nossa, trilha sonora pra mim me empolgou, me emocionou. Essa animação tá fluindo muito bem, olha os quadros, olha os frames, olha como ele tá esse enquadramento, a sua luminosidade. Olha a expressão do personagem, olha essa cena, essa construção, essa densidade, essa atmosfera. A sonoplastia, como é que encaixa nisso tudo. Olha a dublagem, que emoção, que legal. Fator de decodificação, entendeu? Se você consegue, através do quanto esse anime te afeta, te impressiona, literalmente te impacta, o quanto ele tem de força em você, é o quanto você dá uma nota no anime. É a soma das partes, que é o anime como um todo, ou a série como um todo, ou o filme, não sei, a música, é o afeto. Então não é uma coisa objetiva, não tem como ser objetiva. Cada um é afetado de um modo diferente. Eu, vendo uma trilha sonora, eu posso gostar muito de rock. E vendo a música do rock, nossa, isso aqui tá me dando nostalgia, sei lá, tô sentindo alguma coisa. Tem gente que olha pra isso, ou ouve isso e fala, putz, que batida irritante, olha esse grito aqui, olha pra quem fica gritando, que guitarra de merda é essa, que porra é essa, né? Porque tá tão, entendeu? Sim, é decodificação, porque você tá usando ferramentas diferentes pra decodificar o mesmo objeto. E voltando assim pra quadro, obra de arte. Qual o valor de um impressionista e de um cubista? Qual o valor? Tem, cara. Aí que é a pegada. Aí você pega, por exemplo, esse anime X-Arms. Vou gravar a tela aqui, vou jogar pra X-Arms e dar umas olhadas na ele. Tem 2,26 no Marienist atualmente. Por quê? Porque ele é um anime que não bate com a sua decodificação. Você não tem ferramenta pra analisar o anime. Você analisa o anime de acordo com a expectativa. Que é que ele seja algo que ele não é. É que nem você pegar um quadro cubista e falar, cara, tá tudo errado, ele deveria ser impressionista. É exatamente a mesma coisa. É que nem pegar uma banda de rock e falar, cara, por que você tá tocando rock? Você deveria tocar um pagode. É exatamente a mesma coisa. Quando você observa o anime, você tem que observar ele na sua plenitude. E você vai ver a direção, a sonoplastia, como tudo isso se une, como a animação, o fluxo se une e dá a obra. E você vê. Funciona. Eu entendi. Passou uma mensagem. É o anime. A crítica dele é a existência. A crítica não é o que você acha dele, a crítica é a existência, a manifestação dele. Você decodifica ele e valoriza ele através da sua potência de interpretação com as suas ferramentas de decodificação. Coisa que você aprende no decorrer da vida. É aí que tá a pegada. Você pega esse anime, ele é bonito. Dá uma nota de 0 a 10. Eu acho bonito. E se for pra dar nota no fluxo da animação, ela é estranha. Ela é CG. Ela é toda linear, toda travada. É travada. E o plot do anime? Ele tem um plot? Tem um plot. Tem um cara ali que morreu. Que foi revivido em um cérebro como mecânico. Um cérebro mecânico. Ele virou uma espécie de ciborgue. Que não tem um corpo. É um ciborgue cérebro dentro de uma caixa. Que é a vida dele. Que é a consciência dele. Que é ele em si. Ele não tem mais corpo físico. O cérebro dele se manteve. Ele foi religado. Dez anos depois. Ou sete anos depois. E causou uma catástrofe no mundo. Que é chamada Catastrofe X-Arms. Onde eles destruíram várias partes da cidade. Dez anos depois. E depois eu fui religado. Mais dois anos depois. Em 2030. Para se tornar uma ferramenta. Ou ser. Enfim. Não ser ao certo ainda. Tem até mangás. Porque eu não mando de mangás. Mas ele se torna uma espécie de mensageiro da força-tarefa que combate os X-Arms. Que são pessoas que possuem e extrapolam o poder dos ciborgues. Mas é um ciborgue avançado. Literalmente. O X-Arms é um ciborgue. Uma consciência orgânica. Que tem uma parte mecânica. Que sobrepõe. E aí ele tem várias consequências. Pode ser terrorista. Pode sei lá o que. E aí o plot ainda vai desenvolvendo. Ou seja. É um plot comum. Clichê. Como todos os outros. Há uma Sky-Fi leve. Com uma pegada interessante. Que é você ter uma espécie de ciborgue cérebro. Que vira uma espécie de processador humano. Um computador humano. Que controla tanto outros corpos. Quanto outras coisas periféricas. Como câmeras. Como outros robôs. Então é um plot interessante. Na utilização dessa tecnologia ciborgue. Com um traço CG bem nas coxas. Bem pobre. Feito. Sabe o que me lembra esse anime? Feito por alguém né? Ele me lembra. Como se eu estivesse vendo um pessoal do colegial. Se divertindo e aprendendo a animar. Sabe quando você pega as pessoas no começo de carreira. O fã mesmo. O fã. Com aquela nostalgia na pele. No sangue. E eles começam a fazer seu próprio anime. Seu próprio enredo. Seu próprio fã. Funfic. Ou doujinshi. E aquela paixão de doujinshi. Sabe? Aquela paixão de começo de carreira. Esse anime me lembra muito isso. E tem uma paixão no anime. Dá para perceber. É mal feito. É mal feito. É tosco a animação. É tosco a animação. O anime é todo torto. No sentido. Principalmente animação né. Porque o resto não é tão torto assim. O plot é mais ou menos. O desencadeamento do plot é mais ou menos. As relações entre os personagens é bem mais ou menos. O anime é simplão. O anime é tipo imaturo. É tipo uma criança fazendo. Mas é aquele tipo de coisa que você vê uma criança fazendo arte. E você meio que se deslumbra. Nossa. Que magnífico. Sabe? É a criança fazendo arte. Quando você pega seu filho de 10 anos. E vê. Cara. Que legal que você fez isso. Que legal que você conseguiu fazer isso. E o valor do negócio é subjetivo. Para o pai. Aquilo ali pode ser enquadrado na parede. E eterno. É insubstituível. Quando eu olho para esse anime. Eu vejo uma coisa tão fora da caixa. Tão ruim. Mas tão ruim. Tão fora das regras. Tão fora da decodificação das ferramentas. Que eu uso para decodificar a qualidade das coisas. Que eu vejo que a qualidade dele é ser sincero. É ser honesto. É ser original. É ser um esforço. De um pessoal que está fazendo de coração um negócio. Sendo ruim ou não. Entendeu? Sendo eti ou não. Ele é bem eti. Mas sendo ou não apelativo. É tipo um doujinshi. É tipo um fanfic. É tipo uma obra sincera. De uma pessoa que está se esforçando para fazer o que ela gosta. E do jeito que ela quer. Do jeito que ela acha que está legal. E está jogando no mundo. E o mundo está falando. Que lixo que ela está fazendo. Mas eu com uma postura paterna. Uma postura de tiozão mesmo. Estou encorajando. Agora. Estou encorajando. Falando. Foco de não fazendo. Não faz mal que você está ruim. Continua aprendendo. Não faz mal que você está ruim. Continua fazendo. Está ruim? Está ruim. Está mal feito? Está ingênuo? Está imaturo? Está imaturo. Merece dois? Não. Porque ele está melhor do que muito anime na temporada. Eu estou vendo esse anime. Eu estou achando bem coerente. Ele tem um plot razoável. Coerente. O ritmo dele é coerente. Ele consegue transmitir a informação. Consegue transmitir a mensagem. Eu vi dois episódios. E eu gostei bem mais do que outros animes dessa temporada. Que tem vários animes. Acho que esse aqui é vários animes da temporada. Eu vi vários. Eu vi vários. E eu achei bem qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo. É. Tatuiba legalzinho. Mas. Quer ver um bem qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse aqui. O Oredakia. Bem pior. Tem uma nota bem maior aqui. Esse Kaifuku. Todo mundo sabe que é um anime bem qualquer coisa também. Essa da aranha. Eu achei bem nada a ver também. Achei bem chato. Eu gostei bem mais de ver. O X-Arms do que esse da aranha. Do Komodetsuga. Entendeu? Deixa eu ver outro anime. Que mano. Eu já estou gostando. É. Esse jaco aqui. Eu odiei esse anime. Parece um anime de auto ajuda. É. Meio forçado. E negação da pessoa. Eu não gostei do plot. Atraco. Tá legal. Gurashi não tô vendo. Esse de skate tá bacana. É. Enfim. O que eu quero dizer é. O Wonder Egg tá divertido. E a anime tá horrível. Esse de vôlei aqui eu achei muito ruim. Muito ruim. A animação pode ser boa. Não sei o que lá. Mas eu tô preferindo X-Arms. Sério. Eu tô preferindo X-Arms. Do que outros animes. Eu tô vendo X-Arms. Eu tô gostando de X-Arms. E eu tô vendo. Como eu falei. Eu tenho as minhas ferramentas de decodificação. Que eu tô aplicando no anime. E eu tô vendo que elas não funcionam. Porque o anime é ruim demais. As ferramentas elas sempre são inadequadas. É que nem eu quis fazer uma análise de um quadro impressionista. Com as ferramentas de um quadro impressionista. Não dá. É impossível. Você tem que reconstruir as ferramentas. Então o que eu tô fazendo. Reconstruindo as minhas ferramentas. E analisando o anime. Como se eu estivesse com 8 anos de idade. Como se eu estivesse vendo Cavaleiro Zodíaco. Sem a minha crítica. Ou seja. Sem o meu vazamento crítico atual. Maduro. Eu estou ignorando a minha estrutura psicológica. A minha estrutura de construção artificial de mim mesmo. De valoração e de qualificação das coisas. Artificial que eu construí no decorrer das minhas décadas de vida. Pra mim conseguir decodificar adequadamente um anime que está me afetando. E está me afetando positivamente. Porque ele está me dando prazer. Ou está me dando satisfação. Mesmo que ele seja absolutamente comparado com outros animes. Que são como eu falei. Completamente diversos. Completamente incomparáveis. Nesse sentido de incomparável. Não dá nem pra dizer que eles são melhores ou piores. São incomparáveis mesmo. Que não são X-Arm. Porque X-Arm é um anime feito pra criança. Por crianças imaturas. Pessoas que estão ali fazendo um negócio com pouco dinheiro. Num estúdio novo. Um estúdio que acabou de lançar. Com pouca profissionalismo. No sentido de não serem profissionais. Mas com pouca experiência. Com muita vontade. Com uma espécie de paixão. Entregando um produto. Que pra mim é razoável. Embora seja execrável. Comparado no sentido. Como eu falei. Não dá pra fazer comparação. Mas se for comparável. É execrável. Então. Comparado com outros animes. Com os animes padrões. Que eu tenho já a decodificação montada. Pra ver se ele é bom ou não. X-Arm não. Simplesmente horrendo. É um anime horrendo. Mas. Ele é tão original em ser ruim. Que eu não posso usar as mesmas ferramentas. É isso que eu estou dizendo. Ele é uma nova forma de arte. Então você precisa analisar ele. De acordo com os parâmetros. Que ele institui por si mesmo. Ele é pleno em si mesmo. Logicamente. Que toda análise crítica. Toda decodificação. É arbitrária. E o fator qualidade. É escolha. Assim como Caballero Zodíaco. Ainda é bom pra mim. Com oito anos. Ele pode voltar a ser bom. Quando eu bem entender. Porque eu escolho. Se ele é bom ou não. Toda crítica é subjetiva. Tanto que é muito bom. Para algumas pessoas. Quanto é ruim para outras. Assim como Akira. Por exemplo. Que é um anime que eu vi várias vezes. É um filme que eu vi várias vezes. Ele foi decaindo no grau de qualidade para ele. Conforme eu fui vendo ele várias e várias vezes. Eu gostei muito da primeira vez. Eu gostei bastante da segunda vez. Eu gostei bastante da terceira vez. Na quarta vez. Eu achei ele mais mediano. Na quinta vez. Eu achei ele tudo bem. É um anime bacana. Mas. Ele foi perdendo o atrativo. Literalmente. Ele foi. Esvaindo. Eu vi o anime com outros olhos. E a qualidade variava. Porque a minha subjetividade variava. E as minhas ferramentas de análise variavam também. Então o anime ele bambeava. Simples assim. E tu falando de Akira. É um clássico. Você pode até ver a review aqui no canal. Você pode ver que é uma review meio ambígua. Meio negativa às vezes. Comparado. Com o meu CSH. Que é um anime que sempre estabilizou. E até subiu no meu ranking. Ou seja. Eu tenho uma tendência analítica. Eu não sou. É. Justo. Eu não sou. Eu tenho uma tendência humana. De qualificação. Eu não sou perfeito. Eu não sou um robô. Essa é a pegada. Eu sou falho. E a minha crítica é falha. Então. Eu não consigo estipular. Um critério. De qualificação. Que seja objetivo. Ele sempre é parcial. Ele sempre é relativo a mim. Ele sempre é limitado. Ele nunca dá conta da obra. E como eu vivo fazendo. Falando e falando. Fazendo e falando. Nos outros vídeos de crítica no canal. O anime é pleno. O anime é ele em si mesmo. O anime é perfeito em si mesmo. Quem escolhe se ele é alguma coisa ou outra. É gente. Assim como uma pedra é plena em si mesmo. Assim como um bicho é pleno em si mesmo. Assim como o sol é pleno em si mesmo. Assim como um humano é pleno em si mesmo. Seja de qual humano for dentre os 4 bilhões. Na verdade tem 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Todas elas são elas mesmas. Todas elas existem. Todas elas sentem. Todas elas tem as suas potências. As suas tendências. As suas carências. As suas vidas e existências. Elas existem. Assim como um todo anime. Se ele é bom ou ruim. Se a pessoa é melhor ou pior. Depende do senso comum. Depende da convenção. Depende da regra. Depende da lei. Depende de coisas que são subjetivas. E sim. Lei é subjetivo. Justiça é subjetivo. Liberdade é subjetivo. Conceito de episteme é subjetivo. Moral é subjetivo. Fé é subjetivo. Assim como crítica de anime. De obra de arte. É subjetivo. E essa é a pegada. A reificação da materialidade da vida. Ou materialidade da existência. Seja dizer que uma pedra é uma pedra. Que matéria é matéria. Que vácuo é vácuo. Que tempo e espaço tem espaço. São coisas humanas. Plenamente humanas. Válidas a partir do ponto de vista humano. E efêmeras a partir do ponto de vista extrapolando o humano. Então se você pegar o ponto de vista mais amplo. O humano é só um ponto de vista. Dentre infinitos pontos de vista. É tão válido. Tão verdadeiro. Quanto todos os outros. Eu estou falando isso aqui do ponto de vista de outros seres vivos. Sejam eles inteligentes ou não. Sejam aliens super inteligentes. Sejam crianças. Sejam adultos. Sejam mulheres, homens, transexuais, whatever. Ou outros dos LGBT que mais e várias e várias determinações. Sejam ali do ponto de vista cultural de uma pessoa que viveu há mil anos. Uma pessoa que vai viver daqui a mil anos. Uma pessoa que viveu no presente. Sejam do ponto de vista de coisas não vivas e inorgânicas. Essa é a neutralidade brutal da existência. E esse fator de decodificar. Ou seja, de interpretar. De dar realidade para as coisas. Incluindo para a crítica de anime. Sempre vai ser um ponto de vista individual do indivíduo. Dentre inúmeros outros indivíduos. Que vai valorar de acordo com o senso comum. De acordo com a convencionalidade. Compartilhando ou mesmo que não compartilhando. Tendo referenciais, suporte de diálogo, de linguagem. De crítica convencional que paira no ar. Que é meio que a base comum de todos. Que por ser utilizada de maneira mais ou menos constante. Acaba dando uma espécie de crítica constante. De opinião constante. Que gera a nota do anime no Marimeriste. Que no caso de X-Arms é 2,2 alguma coisa. Que é uma nota completamente arbitrária. Como se fosse um 10. Mesmo que você dê 9, alguma coisa. Todo mundo tem essa mesma sensação. Na convencionalidade. No berço da sociedade. No tecido social. Tudo bem. X-Arms é ruim. É ruim socialmente falando. Agora. Ele é ruim em si mesmo? Não. E por ele não ser ruim em si mesmo. Eu posso aproveitar o anime. Outra pessoa pode aproveitar o anime. Uma criança de 8 anos pode aproveitar o anime. E assim como eu. Quando gostava de Carvalho de Zodíaco com 8 anos. A criança de 8 anos pode falar. Eu gostei do anime. Sim. E ela não vai ter errado. Ela não vai ser inferior a você. Ela vai ser inferior de sentido de tecido social. Porque a convencionalidade vai dizer. Mas ela vai ser justa. Ela vai ser digna. Ela vai ser honesta. Ela vai ser sincera. Ela vai ser plena. Em ter a sua opinião. Em ter a sua sensibilidade afetada pelo negócio. Pelo anime no caso. Essa é a moral da história. De um fator de codificação. E o valor que se aloca. Porque o valor ele é alocado. Essa é a moral da história. Quando você pega um anime. Qual que seja o anime. E critica ele. Primeiro. Para você criticar o anime. Você vai ter que ter as ferramentas. Você vai ter que ler o anime. Você vai ter que saber português. Se você tiver legenda. Se você não souber português. Já não vai dar para decodificar. Se a gente tiver com legenda em russo. E falado em japonês. E você não souber japonês. E lê em russo. Como você vai dar qualidade para o plot do anime? Você não está entendendo nada? Então você tem que ter a experiência. As ferramentas construídas. As serias ferramentas construídas. Que é nada mais que a cultura. Seja a sua língua. Seja as relações com os seus amigos. Aliás. Tem uma coisa muito cruel que acontece. E eu faço isso efetivamente. Já fiz isso com os meus sobrinhos. De falar para mim é ruim. Para eles era bom. Blackcore para eles era bom. Para mim. Eu estava nos episódios. Eu achei bem genérico. Bem qualquer coisa. Eu falei que era ruim. Mas eu fui grosseiro. Muito babaca. Por que eu fui muito babaca? Porque eles tinham as ferramentas de decodificação emotiva deles. Para eles era bom. Para mim não. Porque eu tinha outras ferramentas de decodificação. E para mim era ruim. O que eu fiz? Eu usei de autoridade. De hierarquia. Suplantei a sensibilidade alheia. Humilhei a sensibilidade alheia. Agredi a sensibilidade alheia. Reifiquei a minha como sendo superior. Me coloquei como se fosse mais experiente. Como se fosse mais adequado. Como se fosse o professor. Humilhei o anime que estava vendo. Ou seja. Eu fui um arrogante de merda. E falei que aquilo era ruim. Eu fiz isso já. Eu faço isso várias vezes nos vídeos aqui. No canal. Porque são vídeos opinativos. São vídeos que expressam a minha subjetividade. Ela é só a minha subjetividade. Até que tem uma pessoa. Que foi falar de Madoka aqui em um comentário uma vez. Falou. Nossa. Eu ouvi o seu vídeo. Eu entendi como é Madoka. Eu entendi Madoka. Eu falei não. A sua entendimento é igual e equivalente ao meu. A minha perspectiva é essa. A sua é essa. Se a sua se complementou. Se tem uma diversidade. Se dá para você trocar alguma coisa. Se você quer trocar alguma coisa. Tudo bem. Mas você tem que entender Madoka como você tinha que entender. E eu entendi Madoka como eu tinha que entender. A nossa entendimento ele pode afunilar e se juntar né. Se interlaçar. Ou ele pode se manter paralelo com qualidades diversas de crítica. Ou pode se ter um conflito. Tipo um contra o outro. Ou entrar numa discussão amigável. Ou uma discussão agressiva. Que nem eu fiz com os meus sobrinhos. De falar com os dois pés e falar. Isso aqui é ruim. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Sim. Isso acontece o tempo inteiro. Vai um grupo de otakus. Põe um anime no meio. Joga no meio do terreno. E pede para discutir a opinião. Vai ter infinitas opiniões. Muitas das quais fazendo exatamente o que eu fiz com os meus sobrinhos. E se matando um ao outro. E tentando convencer um ao outro. Isso é interação cotidiana social e tecido social. Isso é crítica aplicada dentro da disputa. Na disputa de forças. Isso acontece com anime. Isso acontece com moral. Isso acontece com política. Com religião. Isso acontece com significado. Isso acontece com valor de vida. Valor humano. Isso acontece com absolutamente tudo o que tem a ver com a cultura humana. Talvez. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu estou usando isso aqui de ponto de partida. Ou ex-armes de ponto de partida. Para dizer que o fator de codificação. As ferramentas que você utiliza para conseguir se construir como um objeto crítico no meio. Como um ser crítico. Como um sujeito crítico. Sempre vai ter esse fator cinzento. Esse fator nebuloso. Esse fator de valor que se aloca. Essa é a moral da história. E ex-armes para mim pode ser extremamente ruim e extremamente interessante ao mesmo tempo. Eu estou me divertindo com anime. E vendo com novas ferramentas. Desenvolvendo novas ferramentas para criticar o que o anime é. E não para criticar o que eu queria que o anime fosse. Eu não quero que o anime seja outra coisa que ele mesmo. E é exatamente por isso que eu consigo apreciar o anime. Mesmo ele sendo o que ele é. Ruim. Entre aspas. Entendeu? Então a pegada é essa. Não querer que as coisas se transformem de acordo com sua expectativa comparativa, ideal e ilusória. Mas ver a realidade da coisa em si mesmo. Para você apreciar a coisa como ela é. E eu tenho que manter essa crítica para mim também quando for ver Black Cover de novo. Ou outro anime que eu considere ruim. Eu vou usar as minhas ferramentas de decodificação. Vou aniquilar a obra. Vou humilhá-la. Vou dizer que ela não é plena. Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu faço o tempo inteiro. Eu fiz isso com vários animes aqui. Tem muito vídeo de anime falando de bosta. Mas a realidade final que é tipo o pilar central, o mais coerente, a sustentação final é essa aqui que eu estou fazendo agora. Então o meu eu de 8 anos, o meu eu de 12, o meu eu de 20, o meu eu de 30, o meu eu de 40, não me interessa. Vai ser subjetividades diversas em tempos diversos, em espaços diversos, com ferramentas diversas. Que vão se transformando e se mutacionando no decorrer do tempo, no decorrer das minhas vivências. E vão ganhando outras potências de análise, outras potências de crítica. Que vão decodificando outros objetos ou outros objetos novamente. Ou os mesmos objetos novamente, que nem eu fiz com o Akira. O Akira eu fiz isso. Então é essa a pegada. E isso é subjetividade aplicada dentro do meio transitório, incontrolável, chamado existência. Isso é existência. É tenso, mas é divertido. Mas é tenso. E X-Arm não é um anime de 2.22 pra mim. É um anime legal. Eu estou gostando. Mas como eu falei, eu tive que reconstruir as ferramentas de análise. Então a pegada é, você tem coragem de reconstruir as suas ferramentas de análise? De mudar de ponto de vista? De mudar de verdade? De mudar de fé? Essa é a questão. Que tipo de crítico você é? Essa é a questão. Que tipo de crítico você quer ser? Que tipo de ódio você quer propagar? Que tipo de verdade você quer propagar? Você quer chegar na discussão e falar, eu estou certo? Eu quero ter um acordo? Eu quero ter uma espécie de... Isso acontece bastante em discussão. De... Enfim. De... Contrato, né? Você faz um contrato com as pessoas. Todo mundo tem a mesma opinião sobre o objeto. O objeto materializa-se igualmente para todo mundo. Isso acontece toda hora. Toda hora mesmo. É como se tivesse que ter essa coisa para que a linguagem fizesse sentido. É como se toda palavra cadeira, toda palavra mesa, toda palavra computador tivesse que ser a mesma referência, a mesma estrutura e a mesma coisa para todo mundo. Que é um pressuposto da linguagem também, que é um efeito material da linguagem. Mas não é. Não é. Isso é o bizarro, nunca é. Isso se chama ilusão também, né? É uma ilusão... É um delírio da cognição. Esse é o delírio da cognição. Pode-se definir isso como um delírio da cognição. Na interação da teia e no tecido social. Mas eu acabo por aqui, pessoas, que esse vídeo... O CPFD já ficou muito longo. Eu estou um pouco já... Cansado. Embora lá. Acho que deu uma boa reflexão. E uma boa justificativa e... Uma definição de como eu abranjo animes ruins ou animes que... São ruins circunstancialmente, de acordo com as minhas ferramentas de compreensão dos mesmos. E é isso aí. Até mais, pessoal. Falou-se.